Olá, meu nome é Paulo de Moraes, eu sou o diretor da Amazém Companhia de Teatro e estou dirigindo agora um espetáculo online chamado Parece Loucura Mas Há Método. É uma experiência nova, tanto para nós artistas quanto para o público. É um espetáculo que a gente apresenta ao vivo, os atores estão cada um em suas casas e é transmitido pela plataforma Zoom e você pode acessar tanto pelo computador, quanto pelo tablet, quanto pelo seu smartphone. A gente juntou, na verdade, uma galeria de personagens contidos na obra do William Shakespeare e esses personagens meio que entram em batalhas, que o resultado dessas batalhas é definido pela escolha do público, pelo seu voto. Então é um espetáculo extremamente interativo, onde a gente junta personagens muito conhecidos da obra do Shakespeare, como por exemplo, Iago, que é um personagem da peça O Telo, quanto personagens mais desconhecidos, como Falcon Bridge, o bastardo da peça Rei João. E para contar essa história, a gente conseguiu reunir um elenco incrível, com Isabel Pacheco, Charles Fricks, Jopa Moraes, Marcos Martins, Liliana de Castro, Luiz Lobianco, Kelsi Ecardi, Patrícia Celonchi, Sérgio Machado e Vilma Mello. Você pode assistir a gente sempre às sextas e sábados, às oito da noite e aos domingos, às seis da tarde. É um jogo e nós esperamos você lá para jogar com a gente. É preciso que a minha língua maldosa conte ao meu nobre coração uma mentira? Uma mentira que eu seja obrigada a suportar? Bem, eu farei para trás minha natureza e que de mim se apodere a alma de alguma atriz barata. Ai!